Nova Ronda Alta Terra prometida, quando a união não falta Sobre a terra é vida Terra prometida que conquistaremos Com a força unida e os irmãos que temos Terra prometida que conquistaremos Com a força unida e os irmãos que temos Nós pobres podemos, Deus está por nós Juntos venceremos muitos furiosos Para a gauchada que firme onde está A golpe é deixada, o chão crescerá Para a gauchada que firme onde está A golpe é deixada, o chão crescerá Esta terra é nossa, viva São Cepé E não há quem possa dobrar nossa fé Cada encruzilhada que vencer o povo É uma caminhada para o mundo novo Cada encruzilhada que vencer o povo É uma caminhada para o mundo novo A terra vermelha como sangue puro Termina na história o nosso futuro Batiza a barragem, o resto que espera Águas de passagem, Páscoa verdadeira Batiza a barragem, o resto que espera Águas de passagem, Páscoa verdadeira Muitos vão em frente de nossa esperança E dentro da gente todo o povo avança A cruz por bandeira e o amor deste chão Somos sementeira de libertação A cruz por bandeira e o amor deste chão Somos sementeira de libertação